Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou indicar pra vocês 5 séries da qual eu gosto e recomendo aqui no Netflix. Então continue assistindo e vamos ao vídeo! Então pessoal, se esse vídeo ter bastante like, eu vou trazer mais indicações de séries e filmes também. Então, deixe o seu like e eu tô vendo que você ainda não se inscreveu no canal. Você assiste os meus vídeos e ainda não é inscrito. Então, se inscreva e compartilhe esse vídeo pra ele poder alcançar o maior número de pessoas. As 5 séries não estão em ordem do melhor para o pior. Apenas está nessa lista. A primeira série que eu indico pra vocês é uma série que eu amo muito. O meu filho também gosta bastante, o meu esposo também. É uma série que dá pra assistir em família. Embora ele seja um pouco... Embora tenha umas pessoas que sintam medo, mas eu recomendo... A série Green, ela está completa no Netflix. São 6 temporadas. Então vocês podem fazer uma maratona e não ficar esperando pelo próximo episódio. É uma série de drama policial e magia também. É uma série muito empolgante. Quando acaba o episódio e você já quer assistir o outro, você vicia. No meu caso, eu viciei bastante. Em nenhum momento eu fiquei com medo. Ao contrário, eu gostei bastante. O final da série é muito boa. Eu gostei bastante. É incrível. E eu recomendo bastante pra vocês. Eu não vou dar muitos detalhes, tá? Porque senão eu vou acabar dando spoiler. A segunda série que eu recomendo pra vocês é Alphan Black. É uma série muito, muito, muito boa. Ela também está completa no Netflix. É uma série muito empolgante. O elenco é muito bom. Eu recomendo. É uma série que conta sobre clones. E você nunca imagina o que vai acontecer. É muito legal. Te surpreende bastante. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você acha. A próxima série que eu vou indicar pra vocês é Suítes. Ou Suítes. Não sei muito bem como se pronuncia. É uma série de advocacia. É uma série que vem crescendo a cada episódio. Com histórias, muito interesse. Os personagens são muito bons também. Uma série muito boa. E por ser boa, então vai lá no Netflix e assiste. Ainda ela tem várias temporadas no Netflix. Então você vai conseguir acompanhar bastante. É uma série que surpreende. E você aprende também com ela. Então, assiste sim essa série. A próxima série é Vikings. É uma série muito interessante. Eu não gosto... Na verdade, eu confesso que eu não gostava desse tipo de série, filme, mas de época. Mas, nossa, adorei muito. Ela aprende você desde o início. Eu super recomendo pra vocês. Vale a pena assistir. E eu estou esperando vir a nova temporada no Netflix. Ela vai te surpreender demais. A última série dessa lista é Bates Motel. Ou Motel Bates, né? É uma série muito boa também. Eu gosto bastante. Essa série tem cinco temporadas. Ela vicia você. Você sempre vai querer saber o que vai acontecer. Então você fica ansioso pra saber o que vai acontecer no próximo episódio. Você não vai querer parar de acompanhar. Você não vai querer parar de assistir. Bates Motel tem uma relação muito estranha entre mãe e filho. Então, garanto que vocês vão gostar. Essa é uma série inspirada no filme Psicose. Então, gente, essas foram as cinco séries que eu indico pra vocês. Então, corre lá no Netflix. Faça uma maratona. E depois que você assistir, conta aqui pra mim, nos comentários, o que você achou. Ou se tiver alguma série da que eu falei, comenta também aqui a que você assistiu. E recomenda alguma série que você gosta que eu não mencionei aqui. Eu gosto bastante de séries. Eu assisto, sempre estou assistindo uma série. Então, se vocês gostarem, é claro, tiver muito like. Eu vou trazer mais vídeos como estes, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!